Pois é pessoal, nesse domingo aqui na Santa Luzia do Lobato Visitando aqui esse trecho que nem sequer os tapumes ainda colocaram Mas já paralisaram aí os nossos trens Estou conversando aqui com uma das lideranças mais legítimas da nossa região Nosso conhecido Vando, que tem conversado com os moradores Também, Vando pediu a presença do conselho da prefeitura bairro Subúrbio, Ilhas Nosso Lázaro, seu vice-presidente também aqui, Marquinho E vamos conversar com eles, parece que tem novidade aí, não é isso Vando? Com certeza, eu quero convidar todos vocês Em especial o pessoal da Santa Luzia até aqui a Bananeira Vamos paralisar essa semana Fazer um movimento para chamar a atenção do governador do estado Nosso querido Rui Costa, nosso querido Nelson Pelegrina Nós não vamos aceitar essa forma de descaso que vocês estão proporcionando Junto com essa empresa chinesa Que eu até me recuso a falar o nome Porque eles não vieram na comunidade conversar com essas famílias Nós temos três questões importantes Saneamento básico, a questão da moradia e a questão do emprego Nós não vamos aceitar que as famílias que aqui residem E os pais de famílias e mães de famílias não têm oportunidade de emprego e renda Nessa obra que é de suma importância para todos nós Vando, eu tenho um conhecimento, fui informado De que moradores revoltados aí estão arrancando os tapumes, não é verdade? Isso, tivemos uma situação dessa ainda essa semana Mas eu conversei